Renato Rosendo é quem nos representa Fortaleza é uma cidade rebelde, de oposição Nós da frente de esquerda temos compromisso com essa história Somos uma candidatura a serviço das lutas populares Queremos uma gestão voltada para os interesses das maiorias sociais Independente do poder econômico e sem as alianças de ocasião Vote por outra política No dia 5, vote livre, independente Vote 50 para prefeito E nos vereadores e vereadoras da frente de esquerda Porque a vida nos pede coragem Renato Rosendo é quem nos representa Renato Rosendo